Eu queria ver as mãos de todas as pessoas que acreditam Que essa noite pode ser especial Quando a noite cair o som, te trazer algum sonho bom E fazer tudo transcender, tristeza vai sumir e ninguém vai sofrer Sintonize sua vibração, não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir, existe um mundo que só quer te ver sorrindo A nossa vida é feita bem ou para se apresenta